A antiga fábrica dos Irmãos Martins, localizada na Avenida Cajazeiras, agora foi transformada em um memorial que vai auxiliar nos trabalhos de pesquisa de estudantes de engenharia, arquitetura e arqueologia. Para fazer o resgate e o salvamento da história desse lugar, foram feitas uma série de intervenções, com uma equipe de mais de 20 especialistas. Esse sítio histórico, para uma cidade que é patrimônio mundial, é mais um equipamento cultural de uma enorme grandeza, sem precedentes no Brasil, porque agora a gente trabalha com as ruínas para que, num trabalho de educação patrimonial, o visitante, os alunos principalmente, possam saber que ele tem que preservar o patrimônio arquitetônico para que não chegue a se arruinar. O memorial também conta uma parte importante da história dos tempos áureos da indústria e do comércio no Maranhão. Para o presidente da FIEMA, uma história que deve estar sempre viva. É importante essa restauração, é importante essa manutenção da história, que é através da história que o homem prossegue, que o homem se consolida durante a sua existência. A inauguração do memorial também marca a última ação de Cátia Bogeia como superintendente do IFAM no Maranhão. E aí Obrigado.